Oi, gente linda do canal Cláudio Leone. Eu comecei esse tapete aqui e vou terminar ele com vocês, combinado? Eu já fiz ele aí na época dos meus primeiros vídeos, fiz a videoaula dele. E é um tapete retangular. Eu vou estar passando a parte teórica que eu já fiz até aqui, né? Eu comecei ele, sempre você faz ele contando de 5 em 5, ele é múltiplo de 5. Aí eu fiz com 55 correntinhas, 58 pra virar, né? O primeiro ponto alto. Aí normalmente eu deixo uma a mais, fiz com 59. E aí você conta de 5 em 5 aí que vai dar certo. Já de primeira mão aqui, você vem e faz um lequinho deitado com 4 pontos altos. O primeiro sempre aqui, ó. O primeiro sempre aqui do lequinho, eu faço com 4 e um ponto alto normal. E aí você faz a volta aqui, deixa 6 correntinhas, volta fazendo ele, né? Subindo aqui, depois você vem aqui e faz, na hora que você fizer as duas carreiras do lequinho, de 4, você vem aqui e faz uma carreirinha de um ponto alto em cima de cada lequinho, com 3 correntinhas, um ponto alto, não, um ponto baixo e 3 correntinhas, um ponto baixo e 3 correntinhas. Aí você volta fazendo a carreira toda de ponto alto, sempre tem que dar 55, né? Primeiro você faz uma de ponto baixo, depois você volta fazendo uma de ponto alto. Eu vou tá passando aqui pra vocês agora junto comigo, que vocês vão acompanhar. Depois faz mais duas, dois de lequinho. Eu sei que são 7 motivos, ó. Um ponto alto, dois de lequinho, 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 um ponto alto, dois de lequinho. Eu vou tá terminando agora, entrando pro sétimo, que é o finalmente aqui da parte reta com vocês. Combinado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou tá terminando aqui o fechamento da parte 6 com vocês, ó. Terminei aqui a parte 6 do lequinho. Aí a gente vira sempre, igual eu já falei com vocês, dá uma meia volta aqui nesse verso aqui. Nós vamos tá subindo 6 correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no primeiro ponto alto aqui da parte de cima do lequinho, faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Venho no próximo lequinho, bem na parte de cima dele. Faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Venho no próximo lequinho. Faço outro ponto baixo. 3 correntinhas. Próximo lequinho. Ponto baixo. 3 correntinhas. Eu vou tá fazendo até aqui no final e volto com vocês, combinado? Terminei a carreira aqui do ponto baixo com 3 correntinhas. Volto aqui o avesso. Faço uma correntinha. Agora, em cada pontinho de base, em correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Total, 55 pontos baixos, viu? Cada correntinha, cada correntinha, cada pontinho baixo vai se transformar em ponto baixo. Uma carreira toda de pontinho baixo, de fora a fora. Eu vou fazer o meu e volto com vocês. Onde é ponto baixo, onde é ponto baixo, onde é correntinha, cada uma vai virar um ponto baixo. Aí, eu faço aqui e volto com vocês, combinado? Deu pra vocês verem, né? Ó. Tô fechando o último motivo aqui, que é o sétimo motivo do meu tapete. Fechei aqui, pessoal, minha carreira de ponto baixo. Volto aqui pra parte avesso. Vocês aprenderam que volta sempre por trás, né? Vou fazer 55 pontos altos em cada ponto de base, que é o ponto baixo. 55 pontos altos em cada ponto baixo de base. Vou fazer o meu e volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, minha 55. Carreira de 55 pontos altos. Volto aqui. Volto pra trás aqui e faço quatro pontos altos. Vem ainda no primeiro lugar, no mesmo lugar. Faço mais três pontos altos. Fiz quatro pontos altos, não, quatro correntinhas. Quatro correntinhas, pessoal, aqui, ó. Deixa eu voltar. Acho que eu falei errado. Terminei aqui, ó. Terminei aqui. Só faço assim. Faço quatro correntinhas. No mesmo lugarzinho, eu faço três pontos altos. Vão ficar quatro pontos altos. Conto três pontos de base. No quarto, eu faço um baixíssimo. Um, dois, três. Um, dois. Faço quatro correntinhas de novo. E três pontos altos no mesmo lugar. Conto um, dois, três. No quarto, no espaço, assim, faço um baixíssimo. Quatro correntinhas. Três pontos altos. Conto um, dois, três. No quarto, eu faço um baixíssimo. Quatro correntinhas. Mais três pontos altos. Vai ser assim toda a minha carreira. E eu volto com vocês. Um, dois, três. Aqui, pessoal, ó. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze lequinhos. Volto aqui pra trás. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui na minha correntinha de cima. Tá vendo? Faço um baixo. Na correntinha de cima do lequinho. Um, dois, três. Faço três correntinhas. Venho aqui na correntinha de cima, a primeira lá do lequinho. Faço um ponto baixo. Faço um, dois, três correntinhas. Venho aqui na correntinha de cima do lequinho. Faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Venho na correntinha de cima do lequinho. Faço um ponto baixo. Um, dois, três. Venho em cima. Faço uma correntinha. Correntinha não, ponto baixo. São três correntinhas e um ponto baixo. Volto com vocês até o fim, a mesma coisa. Finalizei aqui, ó. Meus pontos de baixo, separados por três correntinhas. Dou a volta aqui na outra parte, né? Que aqui nós vamos estar subindo agora. Três correntinhas. Não, uma correntinha. Duas, três, quatro. Nós vamos fazer a próxima carreira agora de lequinho de novo. São duas carreiras de lequinho. Quatro correntinhas, mais três pontos altos no mesmo lugar. Venho no próximo aqui. Faço pontinho baixo. Baixíssimo. Faço quatro correntinhas, três pontos altos no mesmo lugar, que é o lequinho, viu, pessoal? Um lequinho deitado. Venho na próxima carreirinha de ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço mais quatro correntinhas, faço mais três pontinhos altos. Outro lequinho, né? Deito o lequinho lá na próxima, no pontinho baixo. Faço quatro correntinhas. Ó, papai. Faço três pontinhos altos. E vou até o final da carreira, viu, pessoal? Olha como que já tá fechando aqui agora o sétimo motivo, olha. É um de ponto alto, dois de lequinho, um de ponto alto, dois de lequinho. São sete desse aqui, ó. Sete. Volto com vocês. Agora eu vou fechar, pessoal. Já fiz mais minhas quatorze, meus quatorze lequinhos deitados. Vou virar aqui. Vou fazer seis correntinhas. Quatro, cinco, seis. Vou vir aqui no pico mais alto, ó. Ponte mais alto do lequinho. Faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Vem no ponte mais alto. Faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Só três. Vem aqui no próximo. Faço um ponto baixo. Um, dois, três. Dois, três. Um, dois, três. Vou terminar aqui com vocês. Um, dois, três. Um, dois. Três. Gosto de pegar nas duas alcinhas, pra não ficar repuxado. Aqui, ó. Tá vendo? Gosto de pegar nas duas, pra não ficar aquele trem esticado feio, né? Três. Pega nas duas. As duas argolinhas. Faço um, dois, três. Pega as duas argolinhas. Faço um, dois, três. Um, dois, três. Pega as duas argolinhas. Faço um, dois, três. Pega as duas argolinhas. Faço um, dois, três. Pega as duas argolinhas. Pegar pelas costas. Tá errado. Um, dois, três. Aqui, ó. Faço um ponto baixo aqui. Um, dois, três. Tá errado. Tá errado. Aqui, ó. Faço um ponto baixo aqui. Aqui, e essa outra lateral. Porque embaixo, já tem uma carreira de ponto alto. Foi quando nós começamos. Então, vamos começar daqui logo. Fazendo toda a carreira, em cada ponto de base. É um ponto alto. Total de 55 na parte de cima. E as laterais. Cada lugarzinho de pontinho baixo. De correntinha. Você vai fazer um ponto alto. Cuidando pra não franzir. Que até agora o trabalho não tá franzido. Viu, pessoal? Essa lateral é mestre pra franzir. Dependendo do ponto. Do tanto de ponto que você puser. Aqui, são 55. Aqui, não tem erro nenhum, ó. Em cada ponto de base. Esse ponto de correntinha, né? Vai ficar um ponto alto. Então, um total de 55. Abre a correntinha direitinho. Pega na laçada certinha. Pra não ficar aquela linha desfiada, né? Fica muito feio. Quando fica uma linha desfiada. Como que eu sei que tá certo? Olha, um ponto alto aqui. Três aqui no meio. O ponto alto, onde é o ponto baixo. Vou tá contornando o meu todo de ponto alto. E volto com vocês, tá bom? Tá bom? Eu fiz meus 55 pontinhos aqui do fechamento. Agora, pra não ter dúvida de que eu vou errar. Eu vou fazer aqui, ó. Um pontinho baixo. Um pontinho baixo. Pegando aqui, ó. Fiz um pontinho baixíssimo, né? Agora eu faço um pontinho baixo. Tá vendo? Faço uma, duas correntinhas. Vem aqui nesse meio. No encontrinho aqui, ó. Só no encontrinho. E faço. Pega as duas laçadinhas. Faço um pontinho baixo. Faço uma, duas. Vem aqui nesse encontrinho. Nas duas laçadinhas dele. Faço um pontinho baixo. Faço duas correntinhas. Vem aqui nesse outro encontrinho. Pega as duas laçadinhas dele. Pra não desfiar, assim, um fio só. Que desfiou um fio. Mas não do pontinho. Desfiou, não. O defeito tá na... Tá certo. Põe um pontinho baixo. Tá vendo? Que aí vocês não vão correr o risco dele ficar babadado. Faz duas correntinhas. Vem aqui no próximo, ó. Pega os dois pontinhos. Faço um pontinho baixo. Certo? Ó como tá ficando certinho. Faço duas correntinhas. Vem aqui, ó. No próximo. Faço dois pontinhos baixo. Faço duas correntinhas. Vem aqui, ó. No próximo. Faço dois pontinhos baixo. Faço duas correntinhas. Venho no próximo. Faço dois pontinhos baixo. Tá vendo? De uma carreirinha pra outra. Pra não ficar esticado nem babadado. Certo? Olha como vai ficar retinho. Vou fazer aqui em toda a minha circunferência aqui da lateral. E volto com vocês, viu? Olha aí, ó. Tá ficando retinho o trabalho, né? Vamos contar juntas aqui, ó. As argolinhas de duas correntinhas da minha lateral. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, sete, dezoito, dezenove, dezenove, vinte, 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 vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Trinta e uma argolinhas de duas correntinhas, é um ponto baixo separados por duas correntinhas, viu, pessoal? Agora, essa lateral minha aqui, ó, eu vou fazer cinquenta e cinco pontos baixos. Essa aqui. Volto com vocês. Pra fazer, já vou fazer a trinta e uma aqui do outro lado. Trinta e umas argolinhas com ponto baixo, né? Um ponto baixo separado por duas correntinhas. E volto com vocês. Aqui, pessoal, contornei todo esse ponto aqui, ponto alto e esse ponto baixo. Aqui também, eu já fiz o ponto alto e o ponto baixo. Nas laterais, eu fiz trinta e uma argolinhas separadas por um ponto alto e duas correntinhas. Agora, nós vamos começar aqui nessa lateral, nosso ponto alto. Em cada correntinha daquela que nós fizemos, nós vamos fazer um ponto alto. Comecei com as minhas três correntinhas. Já fiz um ponto alto. Nas duas correntinhas da argola, vai ser um ponto alto. E no pontinho baixo, também vai ser um ponto alto. Né? Vamos tá fazendo junto. E... Porque ele tem que ficar todo assim, ó. Rodeado de pontinho alto. Combinado? Olha como ele vai ficar todo... Todo rodeado de pontinho alto. Vou tá fazendo aqui e volto com vocês. E conto quantos que deu aqui na lateral. Porque é um ponto baixo e duas correntinhas. Vocês lembram, né? Então, vai dar... Cada um vai dar três pontos... Vai dar um pontinho alto em cada três. Que é um ponto baixo e duas correntinhas. Aí, eu volto com vocês. Vou contar com vocês quantos pontos altos deu pra esse lado. A parte da lateral comprida. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, T2, T4, T6, T8, T40, e 2, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62, e 4, 6, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82. Tem correntinha que eu pulo, pessoal, pra não ficar franzinho aqui essa lateral. Eu gosto que fica bem retinho o meu trabalho, olha. Eu gosto que fica assim, retinho, ó. Tá vendo? Então, tem correntinha que tá mais apertadinha. Vê se fazer... Em cada ponto alto e nas correntinhas tudo de ponto alto, você pula uma de vez em quando. Então, fiz 82, né? Aqui ficaram 55 aqui em cima. E aqui ficaram 82. Aqui também ficaram 55. Aqui eu já fiz os pontos... É, ponto baixo. Agora aqui nós vamos voltar de costa aqui. Cobrindo essas correntinhas... Esses pontos altos com ponto baixo. Certo? Faz uma correntinha e venho aqui. Faz um ponto baixo em cada ponto de base. Pra ficar por igual daqueles 55 lá que eu cobri com um ponto baixo em cada um. Eu cobri um ponto baixo em cada um lá também. Vou voltar aqui com meus 50... Aqui que não são os 51, que é 82. 82 pontos baixos. Que agora, pessoal, quando você já tá com o seu trabalho todo contornado de ponto alto e ponto baixo... Eu faço 55 aqui na parte de cima e 82 na parte da lateral. Aí, quando você já tá com esse trabalho todo assim, você vai pegar a parte da frente dele, aqui é o avesso, ó. Que é o avesso dele. Aí, você vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui no mesmo lugar, faz três pontos altos. Você vai fazer um lequinho de quatro pontos altos. Sendo que o primeiro das correntinhas serão quatro correntinhas. Vai contar quatro... E vai fazer um ponto baixo, baixíssimo. Sobe uma, duas, três... Vai ser o bico do nosso trabalho, viu, pessoal? Quatro... Um, dois, três, quatro. Faz aqui... Mais três pontos altos no mesmo lugar. Conta quatro. Um, dois, três, quatro. Faz um baixíssimo. Certo? Faz uma... Duas, três, quatro. Faz três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro. Conta um, dois, três, quatro. Faz um baixíssimo. Um, dois, três, quatro. É o fechamento do nosso trabalho. Eu volto com o meu trabalho prontinho pra vocês. Combinado? Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Conta um, dois, três, quatro. Faz um baixíssimo. Faço quatro correntinhas. Faço três pontos altos. Faço um, dois, três, quatro. Um baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Três pontos altos. Conta um, dois, três, quatro. Faz um baixíssimo. Eu vou contornar todo o trabalho e volto com o tapete prontinho pra vocês. Viu? Lembrando que vocês podem estar também aí se inscrevendo no meu canal, pessoal. Inscreve no canal Cláudia Leones. Deixa aquele like. E se você gostou, compartilha com seus amigos. Vai estar ajudando o canal. Ativa os sininhos das notificações. Combinado? Concluí aqui o meu trabalho, pessoal. Eu vou falar com vocês. Eu já fiz desse modelo aqui. Eu já tinha feito uns dez ou doze. Já fiz maiores. Mas pra ficar bonito igual esse, eu acho que foi o primeiro, viu, pessoal? Todos a gente ama, né? Todos ficou pequenininho, né? Se quiser fazer maior. Se quiser fazer maior, é só ir aumentando esses motivos aqui, ó, pessoal. De ponto alto e as duas carreiras do lequinho, ponto alto, né? O fechamento eu fiz todo com ponto alto. Depois eu cobri tudo de novo com ponto baixo. E os lequinhos. Aqui nessa parte de cima ficaram dezesseis lequinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E na parte da lateral ficaram vinte. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezesseis, dezenove, dezenove, vinte. Tá aí meu trabalhinho simples, né? Principalmente pra colocar-se na beira da cama, bem suave. Pra colocar no banheiro, na beira da pia, do banheiro. Fica a critério, né, pessoal? De vocês. E, tamo junto aí. Quem gostou, deixa o like, né? Eu tô aqui com o meu, na frente do meu, suplazinho, que eu fiz um pra mim, que eu sou merecedora, né? Fiz um pra mim, um pra minha neta. Eu tô usando esse, dessa vez, e ela esse. E ainda o grandão, aqui pro centro da nossa mesa. Tá colocando panela quente, jarra quente, jarra gelada. Quem gostou, já falei aí, né? Quem gostou, deixa aquele like, escreve canal Cláudia Leones. Compartilha se vocês gostaram. Nas suas redes sociais. Vamos ver ele no chão? Mostrando ele aí. Já no ponto de uso. Beijo, gente linda. Escreve canal Cláudia Leones. Bye!